Com Toro na curva chegada e entram pela rede final, Totó com os debalopes, a ponteira, o cabeça de vantagem, ripa, biba, quígrafo, corre em segundo, com tap, 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 em Deador, em terceiro, avançar no top, 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 tem em quarto, pisar os 400 do vencedor, avança para fora sobre Totó com os debalopes, com ripa, biba, quígrafo, procurando uma passagem... O nome dos cavalos é escolhido muitas vezes como uma homenagem. Depende muito da criatividade dos criadores, mas em alguns casos, eles exageram. A primeira vez que eu fui transmitir no Paraná, no Tarumã, na primeira reunião de programa, eu fiz um cavalos chamado ripa, biba, quígrafo. Mas eu treinava, o pessoal dentro do avião ficava me olhando assim, e falava, pô, que maluco, treinando ripa, biba, quígrafo, ripa, biba, quígrafo. Eu me lembro que era o último páreo, eu narrei cerca de sete páres e do primeiro até o sétimo páreo eu suava, porque eu fiquei com medo danado de errar esse nome. Chega na hora, graças a Deus, deu tudo certo. Não é um ofício fácil, já é complicado, você tem que falar muito rápido, muitos nomes e estar atento a como é que é. Alguns criadores exageram, né? Tipo, tol, tol, tol com os demalocos, tap, tap, tap em dedó, top, 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 top ten. Tem pronúncio em francês, alemão. Às vezes, quando a gente tem alguma dúvida, eu desço para falar com o proprietário, ou até com o treinador mesmo, para poder saber, para não chegar na hora, a gente não passar vergonha, não dar nenhuma gafe. Os criadores têm que pensar um pouquinho mais na gente, fazer nomes curtos com menos dificuldade. Defendendo os locutores, faz um apelo aí para os criadores, aliviar o nome, poder botar o nome mais fácil. Alivia para a gente, pelo amor de Deus. Top, top, top ten, tem cabeça de vantagem, ripa, pega aqui, e vai avançando, tap, tap, tap em dedó, cruza uma faixa final. Entre top, top, top ten e tap, tap, tap em dedó, depois de ripa, pega aqui, grafo, tol, tol, tol com os demalocos. O resultado é do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gab.